Salve galera, aqui é o Lavi, e hoje vamos falar de uma animação que leva ao sila original Netflix. Vamos falar de Dragon's Dogma. Dragon's Dogma é uma animação baseada no jogo de mesmo nome, lançada pela Capcom em 2012 para Playstation 3 e Xbox 360. Eu nem cheguei a jogar o jogo, então tudo que eu quiser aqui vai ser baseado exclusivamente na série. E então eu nem sei o quão fiel é a animação em relação ao jogo. O anime foi produzido pelo estúdio Sublimation e traz uma animação ao estilo 3D, 2.5D, mais ou menos naquele estilo do Príncipe Dragão e os filmes de Berserk. Isso por si só já pode ser problema para algumas pessoas que não gostam muito desse estilo, que parece um pouco robótico, meio lento. Pessoalmente isso não é problema, mas esse eu acho que é o menor dos problemas que a gente pode encontrar nessa animação. A premissa dele é muito simples. A gente começa a acompanhar a vida do Eitan, que é nosso protagonista, e sua família, que mora numa vila ambientada num mundo medieval. Um dia enquanto o Eitan estava caçando numa floresta, surge um dragão dos céus e vai em direção à sua vila. Ele corre para tentar salvar sua família, mas meio que já é tarde demais. O dragão acaba destruindo toda a vila e mata sua família. Eitan então sem nada perder e com profundo ódio enfrenta o dragão, sem sucesso, mas isso acaba despertando interesse no dragão, e que literalmente rouba o coração de Eitan. Quando isso acontece, a gente vai apresentar a nossa segunda protagonista, a Hanna, que se autodenomina um peão, que surge sempre que o humano tem um coração roubado por um dragão. Ela traz Eitan então de volta à vida, agora o chamando de ressurgido, e diz que vai servi-lo até que consigam recuperar o seu coração de volta. Esse é basicamente o resumo do primeiro episódio. Eu gostei muito desse conceito do dragão que rouba o coração do humano, e que ele renasce como ressurgido, e que ele tem que tentar recuperá-lo. Mas acho que o que tem de bom na série é basicamente a premissa. A série foi dividida em sete episódios, onde cada um tem o nome de um pecado capital, e o primeiro é a ira. O episódio consegue até passar esse conceito bem com a ira do dragão e do protagonista, talvez seus entes queridos serem mortos, a raiva que ele sente. E não poder fazer nada. Mas cinco desses sete episódios são completamente descartáveis, cara. Servindo apenas pra justificar o nome do episódio. Eles não conseguem trabalhar os dois protagonistas durante a série. Eles trazem a mesma estrutura de roteiro dentro do episódio 2 e 6, sendo basicamente a mesma coisa. A gente tem os dois protagonistas, eles encontram algum problema com alguma pessoa pedindo ajuda. Eles resolvem o problema pra essas pessoas. Acontece uma reviravolta, pra tentar de alguma forma passar a mensagem do pecado capital ali que dá o nome ao episódio. Mas geralmente é sempre uma reviravolta bem idiota. Então é como se você tirasse os cinco episódios do meio da animação da série. E eles não vão fazer diferença nenhuma. A única coisa mais ou menos que é construída é que o protagonista, a cada episódio, se torna um pouco mais bestial. Mas isso nem fica claro se é por causa do ódio que ele sente pelo dragão ou se é por ele ser um ser sem coração. Então, fora o roteiro escrito por uma criança de 13 anos, o anime traz até boas lutas durante os episódios. Eles acompanham uma trilha sonora muito boa, mas nada a premissa eu fiquei muito chateado da forma que eles conduziram a história até o episódio final. Que por sinal não é tão ruim. Ele tem alguns problemas de... Talvez eu falar que é um problema de continuidade, talvez, durante a batalha final. Tipo, o dragão sai voando pra bem longe e depois ele cai exatamente no mesmo lugar, sabe? Mas a batalha é interessante. Desfecha é legalzinho. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas, comparado ao resto da série, tá ótimo. Ele ainda deixa espaço pra uma continuação, mas nem sei se eu teria interesse de ver, sabe? Mas é isso aí, galera. É uma animação do qual eu não recomendo. Nem mesmo pelas batalhas. Acho muito fraco o roteiro, o jeito que foi escrito. Acho que tem coisa melhor pra você gastar seu tempo assistindo. E se você salvou seu tempo e quer salvar o tempo de um amigo também, manda esse vídeo pra ele, se inscreva aí, curta o vídeo, que isso ajuda demais. Até a próxima.